Vamos para a capital, Antônio Luiz, vamos com a Ingrid Rocha, a Ingrid já está aí conosco, né? E a Ingrid tem mais informações para a gente também a respeito da educação. A gente abriu o jornal de hoje falando sobre essa questão do retorno das aulas presenciais, se realmente vai começar na próxima semana ou não. A Ingrid tem informações, mais detalhes para a gente. Ingrid, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia para toda a sua audiência. Pois é, Ana, aqui em Campo Grande, as aulas nas escolas municipais, elas retornaram no dia 8 de fevereiro, de forma remota. E ontem teve uma reunião durante a sessão, uma sessão lá na Câmara Municipal de Campo Grande, que contou com a presença do presidente do sindicato campograndense, dos profissionais de educação, o Lucílio Souza, que falou sobre esse possível retorno ao presencial nas escolas municipais aqui de Campo Grande. Ele destacou alguns pontos que precisam ser atendidos para que se possa fazer um retorno ao presencial, entre eles a vacinação dos profissionais da educação. Ele ainda disse que não é possível comparar o retorno das aulas presenciais na rede pública e privada, porque a estrutura é diferente. Ele ainda destacou também que se tiver um surto de Covid-19 no ambiente escolar, alguém vai ter que assumir a culpa. A maioria dos vereadores aqui de Campo Grande são a favor da vacinação dos profissionais da saúde antes do retorno das aulas presenciais. Como eu disse anteriormente, as escolas aqui de Campo Grande, as escolas municipais, retomaram as aulas no dia 8 de fevereiro deste ano e de forma remota. Existe aí uma projeção de que talvez até o dia 1º de julho, antes do dia 1º de julho, as aulas retornem de forma híbrida, aconteçam de forma híbrida na rede municipal de ensino. Mas, para que isso aconteça, ainda está sendo estudado e vai ser realizada uma audiência pública que vai debater esse assunto. Em relação à vacinação contra a Covid-19 aqui em Mato Grosso do Sul, o Estado recebeu ontem do Ministério da Saúde mais agulhas e vacinas, desculpa, corrigindo, agulhas e seringas. Foram 300 mil agulhas e seringas entregues a Mato Grosso do Sul. O Estado já tinha recebido 269 mil e 800 agulhas e seringas. A gente lembra que Mato Grosso do Sul está com dois processos em andamento para aquisição de mais insumos. Um desses processos é para aquisição de 3,5 milhões de seringas e agulhas para reforçar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Ainda nesta semana, em Mato Grosso do Sul, estão previstas chegar mais doses de vacinas para ajudar ainda a vacinação contra a Covid-19. Até a semana passada, eram previstas 93 mil doses, mas ainda não se sabe o número certo. A gente espera aí um dado do Ministério da Saúde e também da Secretaria Estadual de Saúde para saber quantas doses vão chegar aqui em Mato Grosso do Sul nesta semana. E aí